E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Meus amigos, alguns de vocês podem estar se perguntando Leps, que mapa é esse que você está? Que lugar é esse? E sim, meus amigos, no update 3.0 de Monster Hunter Rise Tivemos a adição de um novo mapa de arena chamado de Fontes Infernais Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês todos os requisitos necessários pra você conseguir abrir esse novo mapa Essa nova arena e é claro, enfrentar os desafios que aqui estão Como vocês podem ver, é um mapa com uma atmosfera bem pesada Vermelha, a primeira coisa que me lembrou quando eu cheguei a esse mapa Foi o treinamento do Wiki, dos Cavaleiros Zodíacos, aquela ilha da Rainha da Morte Foi um negócio tenebroso, cheio de sangue e tudo mais Se passava mais um clima de vulcão, mas aqui você vê muita água vermelha, um céu avermelhado É um negócio realmente tenso e interessante, tá? Condiz bastante com os desafios que devem vir para essa arena E que também já estão disponíveis até o momento, beleza? Então esse vai ser o vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem Lembro aí que as nossas lives rolam na Twitch Se você quiser acompanhar, é só seguir LapsTV Os meus demais canais do YouTube, tem o link TRI na descrição E o nosso Discord, se você quiser colar junto também, beleza? Dito isso então, meus amigos, bora para o vídeo Pois bem, meus amigos, aqui nas missões de 7 estrelas do rank elevado Você vai ter a quest Serpente e Deusa do Trovão Que quando o jogo foi lançado, essa era a última quest disponível, tá bom? Você fazia essa batalha e aí teve depois o update 2.0 Que trouxe novos dragões anciões Então, passando aqui da Serpente e Deusa do Trovão O chefe da área de encontro, ele vai pedir que você avance até o rank de caçador 20 Para que você possa enfrentar um novo dragão ancião No caso, o Xamílios Ok? Vencendo o Xamílios, você vai ter que avançar o seu rank de caçador até o rank 30 Para poder enfrentar o Cuxala da hora Feito isso, você avança o seu rank de caçador até o 40 Para enfrentar o Teostra O Teostra era o último dragão ancião até o update 2.0 Depois disso, chegou recentemente o update 3.0 Que trouxe um dos monstros mais legais até o momento Que é o Vostrax E o rank de caçador necessário para essa batalha É o rank de caçador 100 A missão é a Estrela Maligna do Além Você chegando no rank de caçador 100 E vencendo o Vostrax Aí sim, vão começar a abrir algumas quests de nível avançado Que são essas quests aqui Calamidades Duplas Monstros em Tinta Tempestade e Fogo Gato Assustado E o Cometa Caído Você vencendo todas essas quests avançadas Vai abrir mais duas quests bem desafiadoras E essas duas quests já vão estar no novo mapa Na nova arena Que é as Fontes Infernais Como vocês podem conferir logo ali abaixo do prêmio Local Fontes Infernais Então a primeira delas é a missão avançada A Prova de Poder Que você vai enfrentar o Diablos, Ratalos E o Magnamalo Uma quest muito interessante Que inclusive vocês estão vendo ao fundo E vencendo essa quest Que é uma prova de resistência Ela é chamada de resistência Na verdade é chamada Prova de Poder Mas é uma quest de resistência Você vai ter uma outra ainda desafiadora Que vai servir também para a farm de Lazurites Bem interessante Que você vai enfrentar três monstros alfas Que são os monstros mais desafiadores Até o momento Junto com o boss final E com o Vostrax Que é o Mesutsoni Alpha O Ratalos Alpha E o Zinogre Alpha Nas Fontes Infernais Meus amigos Basicamente esses são os requisitos Ou seja Você vai ter que ir Caçar bastante Para subir o seu rank de caçador E conseguir liberar todos esses requisitos Se for fazer no solo Então se prepare Pois como o próprio nome diz São desafios avançados E vamos continuar aguardando Para ver o que a Capcom nos reserva No futuro Quais outros monstros vão vir para essa arena Para a gente ter mais quests avançadas Lembrando que toda semana Também tem saído alguns eventos semanais Beleza? Então é isso meus amigos Esse foi o vídeo Espero que ele tenha ajudado vocês Não esquece de deixar a sua avaliação Um comentário Você vai estar ajudando Esse vídeo a ser entregue Para mais pessoas Beleza? Se você é novo por aqui Fica o convite para se inscrever Se você quiser apoiar o canal Você pode se tornar um membro Um sub Lá na Twitch Você vai estar ajudando Demais meus amigos Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês aí Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau